Ela escolheu o Reino Unido para morar com a família e criar as duas filhas. Por lá trabalhou como professora por vários anos. Mas foi nas redes sociais que descobriu o talento de influenciar outras pessoas e ainda receber para isso. Tudo começou como hobby, divulgando dicas de saúde. Mas nos últimos anos, Kerlin Bittencourt percebeu que as redes sociais prometiam muito mais. As pessoas começaram a me procurar e também uma emissora de televisão me procurou. E foi daí que eu percebi que poderia dar certo. Apaixonada por esportes, ela pratica triatlon e está sempre em competições e eventos. É embaixatriz de várias marcas famosas. E os patrocinadores descobriram nela uma grande vitrine. Comecei a ser procurada para vários eventos, eventos de esporte, de atletismo. E também pelas revistas, pela emissora de televisão, por marcas. E começaram a me chamar para ser embaixadora de vários eventos. E eu percebi que a partir daí poderia dar certo. As filhas são parceiras. E acima de tudo, Kerlin quer passar para elas o bom exemplo dos cuidados com a saúde e a paixão pelo esporte. E é nas piscinas que as meninas se destacam. Carolina, de 13 anos, e Nathalie, de 9, aparecem em postagens ao lado da mãe, praticando atividades físicas. E morrem de orgulho. Gosto da minha mãe fazendo essas coisas e é bom. Só eu não acho que eu ia querer fazer quando eu era mais maior. Mas nada é tão fácil quanto parece. Kerlin tem hoje mais de 240 mil seguidores. A maioria brasileiros. E para manter esse sucesso, trabalha muito e quase não sobra tempo para mais nada. Todos os dias tem que ter novidade. Todos os dias você tem que estar feliz. Todos os dias você tem que estar disposta a responder as pessoas. É muita dedicação. Mas tudo vale a pena. Sejam persistentes. Porque nada vem da noite para o dia. É muita persistência, é muita dedicação. Nem todos os dias vai dar certo. Nem todos os dias você vai estar feliz. Mas eu acho que se você se dedicar, se você acreditar naquilo que você está fazendo, vai acontecer. Mas eu acho que se você tem que estar feliz.